O meu senhor mandou pra mim aqui a entrevista do dono da Pineapple lá, falando sobre o meu caso, né, do Poetas no Topo que aconteceu, então eu vou dar meu posicionamento aqui, realmente não recebi nada, entendeu rapaziada? Mas eu acho que não convém mais eu receber esse dinheiro e nem tão pouco ir na justiça também, porque pra mim, quando você é músico, você tem que ter uma ética e ir pra justiça é a mesma coisa que ligar pra polícia, entendeu? Isso eu não faço, não ligo pra polícia sem ideia de... Depois que eu participei do projeto, já teve mais de 20 faixas atacando a Pineapple, faixas diz, como é conhecido no rap aí, e já chegou no ponto até de eu queimar uma camiseta da Pineapple no show, mano, não me orgulho disso, na real mesmo foi uma pena ter acontecido tudo dessa forma, então eu acho que já foi, mano, é uma situação aí que já passou, como eu disse, não me orgulho, mas também não quero dinheiro, mano, dos caras, entendeu? Não tem chance nenhuma de eu trabalhar com eles de novo, entendeu? Acho que inclusive que não seria sadio a gente se ver, mas desejo sorte aí nos projetos dos caras, quando eu trabalhei lá foi bem no começo, em outra estrutura, hoje os caras aí já tá no Poesia Acústica 43, e eu desejo sorte. Falou rapaziada, é isso mesmo, rapaz, vivo de música e eu vivo muito bem, consegui enfim, né, viver de música e sustentar minha família a partir disso, também tenho meus trabalhos no ramo de moda, em altas correrias, e é isso, não tenho do que reclamar, tudo dando certo.